Salve, gurias! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Jô Verão Buquerque Como lidar com o homem machista Nós vamos entender a cabecinha dos machistas Como você lida com isso e como você faz a coisa acontecer E como você vira esse jogo, tá bom? No vídeo de hoje, toda a solução você vai encontrar aqui e agora comigo Meu nome é Jô Verão Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas O homem que entende as mulheres especialistas em relacionamentos Pra você que tá chegando agora, quero avisar que durante toda essa semana Toda essa semana eu tenho no final deste vídeo um presente pra vocês Uma promo, algo importante pra mudar tua vida, teu relacionamento ainda hoje Tá? Dá uma olhada aí, então segura Porque eu deixei o supra sumo da história pro final Ai, você quer entender a cabeça do machista? Antes disso, ó, pra você que tá reclamando, que não tá recebendo as notificações Clica aqui nesse negócio, esse sino aí, notificações E ali tem o negócio de todas, não esquece de marcar todas Pra que você receba todas as notificações Ai você fica tranquila, todo dia tem conteúdo pra você Homem machista é uma desgraça, né? Vamos começar um pouquinho a entender como é que você percebe que o cara é machista Como é que o machista começa a agir na tua vida, né? Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar Então, vamos lá, primeira coisa, ele gosta do quê? Ele gosta de mandar Machista clássico Manda na relação, manda em você, manda na vida dele, manda nos amigos Manda em tudo que ele puder mandar Ele nunca vai pedir desculpas Machista pedindo desculpas Olha só, dá uma percebida se isso não tá acontecendo no teu relacionamento Ele sempre, na maioria das vezes, ele falta com respeito Ele é desrespeitoso, não só na relação, mas com os amigos Ele é um cara, jogo duro Ele é um cara que é vingativo E muitas vezes, pra não dizerem todas Vai anotando que a lista é grande Tá acontecendo isso na tua vida? Vai entendendo Machista, vingativo Ele, se depender dele, ele impede que você tenha amigos E quando eu falo amigos, homens, ok Ele é machista nisso Mas ele chega ao cúmulo de até amigas Ele não quer que você tenha Ah, eu não gosto da fulana, que a fulana é não sei o quê Eu não gosto de não sei o quê Porque aquela guria não presta pra ser tua amiga Né? Aquela não vale nada Aqui começa a impedir os amigos Começa a impedir até mesmo de você ir na casa da sua mãe De alguém da família, né? Por quê? Ele tá sempre certo Ele não tá errado Ele é o dono da verdade E o que que acontece muitas vezes? Você quer estudar? Não E a minha não estuda Você quer trabalhar? Mulher minha não precisa trabalhar Ele impede o teu crescimento A tua independência A tua inteligência Então esses são os primeiros sinais De que pra você entenda O que é esse cara machista na tua vida Agora vamos partir do segundo passo O segundo passo é você perceber Que isso Muitas vezes você é conivente Você aceita Você é muito passiva Ai Jober Mas ele vai mudar Ai Jober É o jeitinho dele Ele é assim Mas quando bebe Ele é isso ou aquilo Pra tentar colaborar Pra tentar empurrar toda a caquinha Pra debaixo do tapete Não é assim, meu amor Não é assim que a banda toca Primeira coisa que eu quero dizer pra você Geralmente isso é um distúrbio Geralmente isso é um transtorno psicológico Emocional Deve ser tratado Geralmente é uma carência afetiva Algo ligado à infância Algo ligado à família Algo que está dentro dele Gerando isso há muito tempo E se você fica ajudando Você fica aceitando Toda essa lista de coisas Que eu fiz questão de começar o vídeo Falando pela lista Do que o cara é Se você começa a aceitar isso Na tua vida Vai gerar na tua vida Tristeza A tua autoestima vai pro chinelo A tua baixa autoestima Vai acabar com ela Vai gerar ansiedades Daqui a pouco você pode entrar Num quadro maior de pânico Num quadro de depressão Começam as violências verbais As violências físicas Pra não dizer coisas piores Na tua relação Você vai ficar doente E sai até mesmo Da doença emocional Do relacionamento Até pra doença física Porque começa a somatizar No teu físico Essas dores que a alma Está tendo Pra se encolocar Então como é que você faz Pra lidar com isso Aqui ó Primeira coisa Desde o início Quando você chega numa relação Tu já chega na relação Dominando Forte, bonita e segura Não começa a aceitar Esse controle De ele mandar Em tudo Minhas amigas São minhas amigas Minha família Ah, são meus amigos Não coloca Não deixa o cara Começar a te desrespeitar Desrespeitar Começou a pisar na bola Faz pedir desculpa Já deixa bem claro Que você não quer isso pra você Que você não aceita isso pra você Começou com ideinhas Pequenininhas Pequenininhas Sabe quando eu falo assim De relacionamento Aquelas coisinhas machistas Tipo assim Ah, quando a gente casar Ou se você já tá casado E tem relacionamento Tipo assim Ah, esse negócio De cuidar das crianças Hoje eu tô de babá Não Não é babá Os dois cuidam da criança Aí, lavou a louça Eu não vou lavar a louça É coisa de mulher Não O homem também lava a louça O homem também ajuda O homem também bota os pratos na mesa O homem colabora É de igual pra igual Ah, azul é azul Cor de rosa Não, é tudo a mesma cor Né? Não tem essa cor Não precisa separar desde aí Essa coisa que fica Esse machismo impregnado Nas histórias Outra coisa Durante o sexo A hora que ele quer Do jeito que ele quer Não Você não é obrigada Você não é a máquina Hoje eu não tô afim Bonitão Eu não quero Tá? Ou tipo Quando você quiser Vai chegando no chameiro E você também tem a tua liberdade Porque você na cama É uma mulher gostosa E maravilhosa Não Vou fazer Porque ele vai achar Que eu sou isso ou aquilo E vai achar isso ou aquilo E aí Vai ficar mal Não Você pode ser livre Leve e solta Na balada Não aceite bullying Não aceite gracinhas Não aceite ser levada Como isso ou aquilo Não aceite ser tratada Do jeito que Você não quer Aquela pegada na mão Aquela puxada Pra te beijar forte Aquela coisa De puxar cabelo Faltar com respeito Nada que deixe você Desconcertada Que te magoe Que te fere Aceite Tudo deixe bem claro No trabalho No trabalho Você pode ser chefe Não aceite piadinha não Colega de trabalho Achar que isso Uma mulher não faz Não leve Esses desaforos pra casa Na faculdade Ou qualquer lugar Que você esteja Deixe bem claro Que você É uma mulher Dominadora Poderosa E dona do seu nariz E por isso que eu quero falar Agora o bônus Aqui no final Por que que eu tô falando Isso tudo pra você E o bônus é esse Porque preparei pra você Durante todo esse tempo E vocês me ajudaram Dizendo Jobber me falta isso Me falta aquilo Me falta isso Me falta aquilo Eu não sei fazer isso Como é que eu lido com isso Como é que eu faço Homem comer na minha mão Como é que eu sei Que o cara é o cara certo Como é que eu sei Que esse cara não presta Como é que eu sei isso Como é que eu domino Como é que eu domino Como é que eu domino Quero ele comer Na minha palma da mão Mulher Dominadora Final desse vídeo Aqui vai ter o link Embaixo vai ter o link Na descrição E também no primeiro comentário Meu aqui Fixo o link Pra você conhecer Não tô te vendendo nada Fia Eu quero que você Clique e conheça Como é feito Que você conheça O que fala Nessas minhas aulas Pra que você conheça O material feito Por vocês Vocês Eu apenas Passei tudo pro papel Junto com vocês E montei o curso Quero que tu conheça Conheça Porque chega de Homem machista na tua vida Cara dominador Controlador Agressivo Te humilhando Te maltratando E você saindo Com uma culpada Tá? Ou às vezes até triste Você sofrendo Tendo problemas psicológicos Problemas emocionais Sentindo um lixo Por causa de um filho De uma boa mãe Tá? Dá uma olhada nisso É muito sério Que a gente converse E é muito sério Que você não aceite Esse vídeo Esse vídeo Que do homem machista Cara assista mais Outras vezes Pra você assimilar Tudo isso Se isso não tá acontecendo E pra tu evitar Que outras vezes Aconteçam na tua vida Tá? Um beijo grandão pra você Ative as notificações Seja muito bem-vinda Amor e paz